Bom dia, meu nome é Alexander Laurentino da Silva, de Duque de Caxia, Rio de Janeiro. O que eu posso dizer sobre o curso Elite e todo o material adquirido por mim, almejando fazer as provas de concursos futuros da Polícia Civil e Federal, é que esse material da Aline, do curso da Aline é muito bom, facilita bastante meus estudos, tem me ajudado bastante e vale muito a pena adquirir o curso e todo o material. Se dedicando, tendo força de vontade e buscando realmente estudar pelo método da Aline, eu tenho certeza que facilitará muito o seu caminho a uma aprovação. Boa sorte!